Muito bem, estamos de volta com os Donos da Bola, hoje falando com o Léo Lima, o atacante do São José Esporte Clube, artilheiro da Águia do Vale. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo com ele, porque eu quero lembrar você que se o seu sonho é ser jogador de futebol, então aproveite essa grande oportunidade. O grupo Band Vale, em parceria com o Vale Esportes, decidiu criar um time de futebol, é isso mesmo, é o Band Vale Esporte Clube, que será focado na formação de atletas e futuros craques e que irá disputar campeonatos e revelar jogadores, dando toda a assistência que o atleta precisa para ter uma carreira de sucesso com muita segurança. O projeto é sério e inovador, então você de todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, inscreva-se já para a primeira seletiva do time de futebol masculino Band Vale Esporte Clube, que acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro, está pertinho, na sede do Vale Esportes em Taubaté. Podem participar garotos nascidos de 2000 até 2005 e o valor das inscrições é de apenas 20 reais e o interessado deve levar roupa de treino e chuteira, além do RG. Se você quer saber mais sobre esse projeto e fazer parte aí, talvez do time de futebol Band Vale Esporte Clube, então aproveite aí e ligue 3633-5533, 012, tá? 3633-5533 ou acesse o nosso Facebook, está lá exatamente essa foto aqui para você já ir direto para fazer a sua inscrição, facebook.com.br, os donos da Bola Vale. Boa sorte para vocês que vão participar, tá bom? Seguinte, a Federação Paulista divulgou a tabela da segunda divisão do Campeonato Paulista, ou seja, a quarta divisão, né? Serão 32 equipes divididas em quatro grupos. Os quatro melhores times avançam para a próxima fase, diferente do ano passado, como a gente já disse aqui no programa, e neste ano apenas dois clubes vão subir para a Série A3. E o Mantiqueira de Guaratinguetá está no grupo 4 e estreia no dia 16 de abril contra o União Futebol Clube. O Jacarei está fora da competição mesmo, neste ano. É o Mantiqueira, o representante do 9 de cá. De novo, né? Só ele e boa sorte para o pessoal do Dado, Oliveira, que é um batalhador. Não sei se vai trocar de técnico este ano, se vai prevalecer o trabalho com a treinadora, né? Ou se vai querer fazer alguma novidade, mas o caminho do Dado é o seguinte, Andressa, é acesso. É buscar o acesso para a Série A3, porque essa quarta divisão é o Campeonato Sub-23, na verdade, né? Ô, Léo, você chegou a disputar a segunda divisão, ou a quarta divisão do Paulista, você costuma acompanhar ou não? Sim, eu disputei pelo Aldax, bem no começo. Quando era Pão de Açúcar ainda? Isso, Pão de Açúcar. Eu fiz minha base toda, foi no antigo, era Pão de Açúcar. E tive o prazer de jogar a Bzinha, comecei lá até a primeira divisão. Você trabalhou com o Fernando Diniz lá, não? Trabalhei, trabalhei no acesso. No ano do acesso estava lá? Isso, no ano do acesso eu estava. O acesso foi quando estava o Guará, na reta final? Isso, 2013. Aliás, teve um jogo contra o São Zé, na última rodada, que vocês ganhavam 5x0, passou depois, tropeçou no começo, na reta final. O Fernando Diniz, ele exige de todo mundo aquilo de só toque de bola mesmo, não pode dar chutão, como é que é o trabalho? O Fernando Diniz, quando ele chegou no Aldax, o sistema dele, a roda é gigante, aquele negócio, toque de bola, todo mundo se movimenta, todo mundo achou estranho. Mas a gente tinha batido duas vezes na trave, né? E ele chegou com esse sistema, a gente subiu? Então, não tem o que falar. Não tem o que falar, né? Aqui no nosso Facebook, muitas participações da galera, eu fico muito feliz. Cristiano Chuchu, boa tarde, Carmo e Andressa, pergunta para o Léo Lima o que ele achou da força da torcida no Martinsão. E diga a ele que estaremos presentes nesses cinco jogos e como estão os salários, também quer saber sobre salário, alimentação, porque o ano passado os Anjos da Águia tiveram que ajudar o São José. Abraços a todos e um ótimo dia. Primeiro, vamos falar do Martinsão e da torcida. A torcida, acho que não tem o que falar, a torcida boa, bacana, leva o time para frente, para cima, eu acho que é um fator que vai nos ajudar muito. Aliás, amanhã, Andressa, é uma novidade, vai ter rodada dupla, né? Sim, o futebol feminino vai jogar às cinco da tarde, o masculino às oito e já o ingresso só, quem chegar mais cedo já compra o ingresso, pode ver os dois jogos e o torcedor de São José que gosta, mas se quiser precisar as meninas, pode chegar um pouco mais cedo. Paulo Souza, boa tarde, gostaria de saber do Léo, se ele, depois de receber uma proposta de um time da Série A do Paulista, se ele aceitaria ou não, assim no meio do campeonato, fica difícil, né, Léo? Acho que o meu foco agora é no São José. Acho que ia acontecer depois, a gente resolve. Depois é depois e não tem jeito. Raimundo Gomes, Andressa, a torcida vai lotar o martizão nas próximas cinco partidas da Águia do Vale, vamos subir Águia. E Elias Santos Santos, Leonardo Lima, como a diretoria da Águia está fazendo em relação à refeição dos atletas? Está tudo certo? Está, de vez em quando atrasa, temos nossas dificuldades. É uma das dificuldades que são enfrentadas também em muitos clubes do interior, né? É porque já pegou, que nem eu falei antes aqui, pegou já a diretoria da anteriores, já deixou já sem nada. Quem assumiu agora está tentando fazer de tudo. Estão correndo atrás, não está faltando. Estão correndo atrás de tudo, tem as suas dificuldades, mas não está faltando. Quando você fala, a gente fala de extra-campo, né, Leonardo? É alimentação, é transporte, é moradia, salário em dia, né? O que falta, eu acho que é o extra-campo, isso é o que falta para ir caminhar, porque time nós temos. Já deixou... Te surpreendeu o time, falando exatamente do time dentro de... Vocês começaram bem ganhando o Limeira, sapecaram 4 a 0, aí o empate com o Nacional, que é um time bem difícil de ser batido, o empate em Catanduva e essa derrota. Te surpreendeu, de certa maneira, acho que para os torcedores sim, eu confesso que para mim, nós da imprensa, que esperávamos uma situação mais complicada em razão das dificuldades da pré-temporada. Está te surpreendendo dentro de campo o rendimento? Porque se treina, treina, joga, joga, é uma situação totalmente diferente, mas quando o trabalho é bem feito nos treinamentos, é para refletir dentro de campo, né, durante os jogos. E eu acho que Limeira foi o cartão de visita, para falar, a gente chegou e vamos até o fim. Se não faltar as coisas e tiver tudo lá, dentro de condições, nós atletas, eu acho que dentro de campo não vai faltar e vamos fazer um bom trabalho. Ô, Léo, só para a gente encerrar aqui, mais duas participações. Tiago Seiz, e aí, Léo, parabéns pelos gols, está aqui na minha área, hein, boa sorte aí no resto do campeonato. E o Elton Guzmão fazendo uma pergunta muito interessante, inclusive. Léo, você vai fazer três ou quatro gols contra o Atibaia? O importante é que venha a vitória. Se é você que vai fazer os gols ou outro jogador, né? Isso aí é consequência, mas foi o melhor ainda, né? Esse do, bom, cinco jogos é o sexto, teoricamente é o mais complicado até agora, Leonardo. Atibaia é um dos três líderes, junto com o Flamengo, com o São Carlos, está bem montado. Só não subiu ano passado porque não tinha estádio, senão ia estar na dois. Te parece ser o jogo mais complicado? Eu acho pela situação do jogo em casa e a situação que eles estão na tabela. Acho que é um jogo, responsabilidade imensa. Acho que todos os jogos são primordiais, a gente tem que fazer um bom trabalho. E tem essa consequência, acho que a gente ganhando amanhã, com o apoio do nosso torcedor, se apoiar amanhã dá essa energia positiva para a gente, acho que ganhando amanhã, sábado, e assim vamos embalar no campeonato. É o que a gente espera realmente, não é? Léo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, obrigado por ter vindo aqui num dia talvez aí de concentração para vocês, boa sorte nos próximos jogos, a gente está sempre à disposição e torcendo pela Águia do Vale também. Obrigado, obrigado pelo convite aí, obrigado. Tá certo, daqui a pouquinho a gente vai falar de sul-americano de vôlei, começa amanhã em Taubaté, e as informações do São José Futsal e a sua participação. Até já.